Eu já trabalho um tempo aqui no Farol, vendo os doces aqui, e eu tava perdendo muita venda, que passava muita gente aqui e queria comprar de mim, mas a pessoa me manda com dinheiro. Depois que eu comprei a maquininha, minhas vendas aumentou, comecei a prosperar. Aceito crédito, débito, parcela, sem juros, ainda ganho um beijo meu no rosto, olha que fantástico, um negro desse. Essa aqui você comprou, não paga aluguel, é tua, era baratinha, viu? Não tem dinheiro? Não tem problema! Você passa o cartão, ela já quer na sua conta, você pega na hora, você já saca e já pode gastar. Pequenininha, cabe no meu bolso, combina com o meu estilo.